Não compro mais no mercado, agora faço em casa com apenas dois ingredientes. Em uma panela, vou começar acrescentando um litro de leite. Você pode utilizar o leite da sua preferência, aqui estou utilizando sem lactose. Após adicionar todo o leite, vamos deixar ferver. Assim que o leite ferver, iremos adicionar mais um litro de leite. E pessoal, se vocês quiserem fazer mais quantidade, é só dobrar os ingredientes que dá também super certo. Após colocar o leite, iremos deixar esfriar até ficar bem morno. Com ele bem morno, é só acrescentar 200 gramas de iogurte natural. Vamos dar uma leve mexida. Após misturar, é só tampar e vamos deixar por no mínimo 12 horas. Aconselho pegar e deixar dentro do forno com ele desligado. Após esse tempo, já vai estar pronto o nosso iogurte natural. Olha só como fica perfeito, pessoal. Sinceramente, não tem como resistir. E é só você guardar um potinho com 200 gramas, o mesmo que a gente colocou para fazer essa receita. E é só você repetir o processo que você consegue fazer a mesma quantidade. Aqui, irei passar metade desse iogurte para um recipiente. E irei utilizar um pacote de suco sabor morango. Você pode utilizar o sabor da sua preferência. E é só misturar, que seu iogurte de morango vai estar pronto. Se você gosta do iogurte um pouco mais grosso, é só deixar ele coando, filtrando em um pano de prato. Que vai tirar bastante o soro e ele vai ficar bem firme. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza